Ezequiel Capítulo 45 Quando, pois, repartirdes a terra em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O seu comprimento será de vinte e cinco mil canas, e a largura de dez mil. Esta será santa em toda a sua extensão ao redor. Desta porção, o santuário ocupará quinhentas canas de comprimento e quinhentas de largura em quadrado, e terá em redor um espaço vazio de cinquenta côvados. E desta porção, medirás vinte e cinco mil côvados de comprimento e a largura de dez mil. E ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Esta será a porção santa da terra. Ela será para os sacerdotes, ministros do santuário, que deles se aproximam para servir ao Senhor. E lhe servirá de lugar para suas casas, e de lugar santo para o santuário. E os levitas, ministros da casa, terão em sua possessão vinte e cinco mil canas de comprimento para vinte câmaras. E para a possessão da cidade, de largura darei cinco mil canas, e de comprimento vinte e cinco mil, de fronte da oferta santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá a sua parte deste e do outro lado da área santa, e da possessão da cidade diante da santa oferta, e em frente da possessão da cidade, desde o extremo ocidental, até o extremo oriental. E de comprimento, corresponderá a uma das porções, desde o termo ocidental, até ao termo oriental. E esta terra será a sua possessão em Israel. E os meus príncipes, nunca mais oprimirão o meu povo, antes deixarão a terra, a casa de Israel, conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor Deus, basta já, ó príncipes de Israel, afastar a violência e a assolação, e praticar juízo e justiça, tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, efa justo, e bato justo. O efa e o bato serão de uma mesma medida, de modo que o bato contém a décima parte do homer, e o efa, a décima parte do homer, conforme o homer, será a sua medida. E o ciclo será de vinte geras. Vinte ciclos, vinte e cinco ciclos, e quinze ciclos terá a vossa mina. Esta será a oferta que haveis de oferecer. A sexta parte de um efa de cada homer de trigo. Também dareis a sexta parte de um efa de cada homer de cevada. Quanto à ordenança do azeite, de cada bato de azeite oferecereis a décima parte de um bato tirado de um couro, que é um homer de dez batos. Porque dez batos fazem um homer. E um cordeiro do rebanho de cada duzentos, da terra mais regada de Israel, para oferta de alimentos, e para holocausto, e para sacrifício pacífico. Para que façam expiação por eles, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra concorrerá para esta oferta, para o príncipe em Israel. E estarão a cargo do príncipe os holocaustos, e as ofertas de alimentos, e as libações, nas festas, e nas luas novas, e nos sábados, em todas as solenidades da casa de Israel. Ele preparará a oferta pelo pecado, e a oferta de alimentos, e o holocausto, e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação, pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha, e purificarás o santuário. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pelo pecado, e porá dele nas ombreiras da casa, e nos quatro cantos da armação do altar, e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no sétimo dia do mês, pelos que erram, e pelos símplices. Assim, espiareis a casa. No primeiro mês, no dia catorze do mês, tereis a Páscoa, uma festa, de sete dias. Pão ázimo se comerá. E no mesmo dia, o príncipe, preparará por si, e por todo o povo da terra, um bezerro, como oferta pelo pecado. E durante os sete dias da festa, preparará um holocausto ao Senhor, de sete bezerros, e sete carneiros sem mancha, cada dia, durante os sete dias. E em sacrifício pelo pecado, um bode cada dia. Também preparará uma oferta de alimentos, a saber, um efa para cada bezerro, e um efa para cada carneiro, e um índio azeite para cada efa. No sétimo mês, no dia quinze do mês, na festa, fará o mesmo por sete dias, tanto o sacrifício pelo pecado, como o holocausto, e como a oferta de alimentos, e como o azeite. Ezequiel, Capítulo 46 Assim diz o Senhor Deus, a porta do átrio interior que dá para o oriente, estará fechada durante os seis dias que são de trabalho. Mas no dia de sábado, ela se abrirá. Também no dia da lua nova, se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora, e permanecerá junto da umbreira da porta. E os sacerdotes prepararão o holocausto e os sacrifícios pacíficos dele, e ele adorará junto ao umbral da porta, e sairá. Mas a porta não se fechará até a tarde, e o povo da terra adorará a entrada da mesma porta nos sábados e nas luas novas diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor, será no dia de sábado, seis cordeiros sem mancha, e um carneiro sem mancha. E a oferta de alimentos será um efa para o carneiro, e para o cordeiro, a oferta de alimentos será o que puder dar, e de azeite, um rim para cada efa. Mas no dia da lua nova, será um bezerro sem mancha, e seis cordeiros e um carneiro. Eles serão sem mancha. E preparará por oferta de manjares, um efa para o bezerro, e um efa para o carneiro, mas para os cordeiros, o que a sua mão puder dar, e um rim de azeite para um efa. E quando entrar o príncipe, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, e sairá pelo mesmo caminho. Mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor, nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte, para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul. E aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela outra que está oposta. E o príncipe entrará no meio deles, quando eles entrarem, e saindo eles, sairão todos. E nas festas, e nas solenidades, a oferta de alimentos será um efa para o bezerro, e um efa para o carneiro, mas para os cordeiros, o que puder dar. E de azeite, um in para um efa. E quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocaustos, ou de sacrifícios pacíficos, uma oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que dá para o oriente, e fará o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como houver feito no dia de sábado. E sairá, e se fechará a porta depois dele sair. E prepararás um cordeiro de um ano sem mancha, em holocausto ao Senhor cada dia. Todas as manhãs o prepararás. E juntamente com ele, prepararás uma oferta de alimentos, todas as manhãs, a sexta parte de um efa, e de azeite, a terça parte de um in, para misturar com a flor de farinha, por oferta de alimentos para o Senhor, em estatutos perpétuos e contínuos. Assim prepararão o cordeiro e a oferta de alimentos, e o azeite, todas as manhãs, em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Deus, quando o príncipe der um presente a algum de seus filhos, é sua herança, pertencerá a seus filhos, será a possessão deles por herança. Mas dando-lhe um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deste até o ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque herança dele é, seus filhos a herdarão. E o príncipe não tomará nada da herança do povo por opressão, defraudando-os da sua possessão. Da sua própria possessão deixará herança a seus filhos, para que o meu povo não seja separado cada um da sua possessão. Depois disto, me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta, às câmaras santas dos sacerdotes que olhavam para o norte, e eis que ali havia um lugar nos fundos extremos para o lado do ocidente. E ele me disse, Este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de alimentos para que não as tragam ao átrio exterior para santificarem o povo. Então me levou para fora para o átrio exterior, e me fez passar pelos quatro cantos do átrio. E eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos quatro cantos do átrio havia outros átrios juntos, de quarenta côvados de comprimento e de trinta de largura. Estes quatro cantos tinham uma mesma medida, e havia uma fileira construída ao redor deles, ao redor dos quatro, e havia cozinhas feitas por baixo das fileiras ao redor. E me disse, Estas são as cozinhas onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL